Minha transformação foi sair de um momento muito difícil na vida, onde eu estava passando por momentos de muita tristeza, angústia, depressão. E através desse curso eu pude vencer, o que eu costumo chamar de um corpo de dor, uma coisa que me acompanhava há muitos anos, a minha vida quase toda, e eu não sabia por que eu sentia aquilo. Uma determinada noite, eu passei a noite acordada, sentindo aquela sensação horrível que me apertava a garganta, uma emoção forte, muito forte, que me deixava mal, mas aí eu resolvi olhar para aquilo de frente e encarar. Estou aqui, estou te vendo, você está aí, eu estou aqui. E foi indo, foi indo, foi indo. Quando foi umas quase 5 horas da manhã, aquilo foi perdendo a força. E aí eu percebi que eu estava relaxando, e aquela força negativa, ela foi perdendo a força. E foi aí que eu venci. Entendeu? Essa emoção que eu carreguei a vida toda, e eu não sabia por que. São problemas que você vai acreditando que aquilo é, faz parte da sua vida, e são crenças limitantes que eu consegui dar esse salto. Então, eu venci essa situação, e hoje eu posso dizer que ela foi embora. Coisas, realmente, que para mim não têm valor. Ou seja, o salto quântico é algo maravilhoso. E podemos dar saltos diariamente. É só focarmos nas técnicas que nós aprendemos no curso com o professor Wallace Lima. Hoje eu sou uma pessoa maravilhosa, no sentido de compreender essas coisas e poder viver de uma maneira mais tranquila, sabendo como fazer para estar sempre bem.